Olá amigos, estamos retornando nesta sexta-feira com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. O nosso Camisa 15 destaca os fatos relativos ao esporte amador e profissional em suas mais diversas categorias. A produção é do acadêmico de jornalismo Luiz Valério Célias, que agendou para hoje a presença do Lucas Belo, técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube aqui de Santa Maria. Lucas, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Satisfação tê-lo aqui conosco. Satisfação é toda minha. Como é que está o Atlético? O Atlético foi legal no ano, foi show, foi legal. A gente participou com o Sub-17, Sub-15 e Sub-20 do estadual. Nós passamos para a segunda fase com todas as categorias e com a equipe Sub-20 a gente conseguiu ficar entre as cinco melhores equipes do estado devido à campanha que a gente teve nas outras fases. E agora a gente está jogando o Campeonato Cidadino e o Campeonato Cidadino a gente está classificado com Sub-20 para a final, com a categoria Sub-17, Sub-15 nas semifinais já. Então, a gente, graças a Deus, em questão de resultados, está tendo um ano bem legal e o trabalho vem sendo bastante valorizado e eu acho que isso daí é a prova de que o trabalho está sendo bem feito. São quatro categorias, né, Lucas? São três. Três? Três. Sub-15, 17 e Sub-20. Sub-15, 17 e Sub-20. Isso. E as dificuldades do patrocínio continuam aí, né? É, as dificuldades continuam até hoje, né? A gente teve um patrocínio esse ano que foi da empresa Detornos, Detornaria, que é da Uzitec, né? E ela bancou toda a nossa arbitragem durante o ano, o que não é pouco, né? Levando em conta que a arbitragem de uma equipe Sub-15 é mais ou menos 200 reais, né? A arbitragem de equipe Sub-17 é mais ou menos esse valor também e a equipe Sub-20 no estadual era 250 pila. Então, somando isso em mais ou menos uns 20 jogos, dá um valor bastante elevado. E ela nos patrocinou, né? Bankou todos os valores que foram necessários e também em algumas viagens que foram necessárias, um auxílio devido à falta de dinheiro de algum aluno, de algum atleta, também nos ajudou bancando. Então, o único patrocínio que a gente teve foi esse, né? Para o Cidadino, a gente conseguiu o patrocínio da Uglione, né? Para pagar a inscrição, a própria Uzitec e a empresa de refrigeração Correio Oliveira. Então, a gente conseguiu esses patrocínios, assim, para fazer o pagamento do Cidadino. Então, mas o nosso sonho real, que era pagar o ginásio, pagar as viagens, a gente não conseguiu esse tipo de patrocínio, né? Então, mas a gente está pensando agora para o ano que vem um projeto diferente, né? Até a gente vai esperar um pouquinho para falar, para ver se se concretiza, se Deus quiser vai se concretizar, né? Que a gente possa estar divulgando para vocês uma parceria com uma outra equipe para a gente poder almejar algo maior no ano que vem e não entrar apenas para participar e não exigir dos nossos alunos que eles paguem a própria viagem, paguem as mensalidades para pagar o ginásio, que seja uma coisa mais profissional. Afinal de contas, a gente, dentro de, em forma de clube, como comissão técnica, a gente conseguiu montar uma comissão bem profissional com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, preparador físico, enfim. E todos no amor, assim como eu, os outros professores que lá estavam. Então, a gente ficou bem feliz em ter pessoas que nos ajudaram, né? Ao mesmo tempo, a gente fica bastante triste com a falta de apoio de algumas empresas, empresários. Na categoria de base do Futsal de Santa Maria, a gente consegue fazer um trabalho bem legal, mesmo sem ter esse apoio, né? Mesmo sem ter uma estrutura enorme por trás, com pagamentos de viagem, como eu disse, e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Então, a gente, mesmo assim, fica bem feliz, né? E o trabalho está sendo valorizado, graças a Deus, né? Porque tem os colegas de vocês da Esporte Sul, indicaram o nosso projeto para prêmio Melhores do Ano, né? A gente foi premiado também no Roda Brasil do colega, do senhor Marião Melo, também, como destaque das categorias de base. Então, a gente está sendo, graças a Deus, valorizado, mesmo sem ter o resultado que a gente quer. Então, a gente fica bastante feliz e a gente espera que ano que vem a gente consiga concretizar o que a gente sonha, para que a gente possa, numa equipe sub-20, 17, 15, almejar estar entre os quatro melhores do estado sem tanta pressão, sem tanta dificuldade como a gente enfrentou esse ano. A questão do transporte também, vocês pagam? Tudo pago. Tudo pago. Os professores pagam, os pais pagam, os alunos pagam. Tudo no amor, tudo no peito. Bem difícil. Porque com a Prefeitura é difícil conseguir. Segundo o secretário que esteve aqui conosco, Edonir Paris Júnior, ele disse que a Prefeitura não tem ônibus para emprestar. É, eu prefiro não comentar em relação à Prefeitura. A gente está indo atrás sempre e a gente conseguiu, pelo segundo ano seguido, apenas duas horas, numa quarta-feira, para poder treinar no Farrezão. E nós temos quatro ginásios públicos em Santa Maria, que são para a comunidade. Então, é uma coisa que é bem difícil. A gente entende até que tem a dificuldade, porque tem a comunidade, os locais, eles alugam para a própria comunidade poder jogar. Alugam não, emprestam. A própria comunidade, dos locais, dos ginásios poder jogar. Mas a gente sabe que o nome do Futsal de Santa Maria está sendo levado. E a gente gostaria realmente de um apoio maior. Eu sei que tem a lei do incentivo e nós estamos atrás disso. Só que, como a gente não tem a carência de tanto tempo de associação, a gente não consegue entrar com a lei do incentivo. Então, o que a gente pede e o que a gente necessita, a gente até implora que as empresas, que os grandes empresários, micro, pequenos empresários, os ajudem de uma maneira. A gente coloca a banner no ginásio, o banner fica lá o tempo inteiro. Então, é uma forma de patrocínio. Às vezes, o melhor é ter que tu colocar numa camiseta, que tu coloca numa camiseta o nome X, é praticamente impossível de enxergar de longe, dentro da quadra. Então, a gente colocando um banner, como nós temos aqui atrás, por exemplo, no estúdio, é muito mais fácil de visualizar. As pessoas que estão no ginásio enxergam. E, com certeza, o retorno para a empresa é bem maior. Mas a gente está... Nós estamos esperando ainda uma empresa, umas duas, três empresas que vêm nos proporcionar essa verba para que a gente possa trabalhar de maneira mais tranquila. E não só pensar em não pagar viagem, não pagar arbitragem, mas sim ter uma remuneração também. Porque eu trabalho em outros lugares, os outros professores em outros lugares, para que a gente possa ter uma remuneração. E isso, às vezes, desmotiva um pouco. Desmotiva tu sair de madrugada, às vezes, das 10h às meia-noite para treinar. Será que tu não tem nenhuma motivação? A motivação maior é tu tentar levar a Santa Maria, levar esses guris que estão contigo a estarem entre os melhores do estado. E serem visualizados, como muitos já foram, já estão sendo sondados por equipes de fora, de Série Ouro, até de futebol de campo, de Série A, de Campeonato Gaúcho. E com relação ao Atlético, qual é o tipo de apoio para os acidentes? O Atlético nos apoia de uma maneira bem legal. Não tem como reclamar deles. Eles cobravam a mensalidade no valor reduzido pela metade do preço do ginásio. E mesmo assim, dá um valor alto, porque a gente tinha muitos horários. Esses horários, querendo ou não, passavam do valor de R$ 1.000 mensal. E mais de R$ 1.000, R$ 1.200, às vezes, dava R$ 1.500. Um valor bem alto que dava, que poderia ser revertido até para professores. Professores, guardar para viagens. E nos apoia também nos dias de jogo. Não cobra valor de nós. Não nos cobra valores. A gente consegue jogar dia de semana, se a gente quiser, eles vão lá e trocam o horário das quadras marcadas para a gente poder jogar. Então eles nos ajudam de uma maneira bem significativa. A gente não tem o que reclamar deles. A estrutura é muito boa. Os vestiários são dos melhores do estado. Todas as equipes que vêm aqui elogiam muito a nossa estrutura. Nossa quadra, todo mundo que joga aqui diz que é uma das melhores que tem. É pequena, sim. É minúsculo o ginásio, mas... Mas a estrutura que a gente tem para poder treinar é uma estrutura bem significativa. E a gente não tem o que reclamar do clube atlético. Nos ajuda de uma maneira bem positiva. É certo. O Lucas, como é que é feita a seleção de jogadores? No início do ano a gente fez uma seleção. A gente está no terceiro ano de projeto já. Nos outros anos foram boca a boca. E esse ano a gente colocou, a gente divulgou bastante em redes sociais, jornais. E fizemos uma reunião no início com pais e atletas. E esses pais e atletas vieram com a gente. Daí começou a chegar atletas. Começou a vir atletas de outras equipes. Que saíam de outros lugares, de outras equipes da cidade. E começaram a chegar junto com a gente. Então a seleção em si... A equipe sub-20 era mais fácil de selecionar. Porque os que vinham praticamente eram prontos. Ah, eu quero jogar o estadual. Ia lá e ficava para treinar. Automaticamente os que tinham menos capacidade. Não técnica, mas... De entrosamento com o grupo, de entrosamento com a equipe. Para poder fazer um trabalho tático. Por nunca ter trabalhado em um campeonato estadual. Que o nível é diferente. Iam se deslocando, iam saindo. Justificavam porque estavam saindo. A gente tentava segurar, mas... É difícil de segurar. Nós tínhamos um grupo de 25 atletas no sub-20. É enorme. Para o futsal, isso daí é demasiado. E a gente acabou ficando no final do ano com o grupo de 16. Que seria o ideal trabalhar desde o início do ano. O grupo de 16. Mas chegou naquele ponto que a gente precisava de quanto mais atletas, melhor para a gente poder pagar o ginásio. Então a gente acabava não se preocupando com a qualidade do treinamento. E sim com a quantidade de gente que vinha para treinar. Para nos ajudar no pagamento da quadra. Mas... Um número bastante grande. A gente chegou a passar de 100 alunos esse ano. E 100 alunos que pagam é uma coisa bastante difícil. Sendo que nós tínhamos categorias sub-15, 17 e 20. Querendo ou não, são equipes 17 e 20 adultos. Normalmente o adulto, ah, não vou me pagar, porque eu não vou pagar para jogar bola. Mas todos estavam lá e querendo jogar, querendo participar no Campeonato Gaúcho. E nos auxiliaram, nunca deveram nada, nunca faltou nada. Então a gente tem esse ponto de seleção até por ali. A gente precisa de gente. Claro que os melhores vão estar sempre entre os melhores. Mas a nossa ideia nesse ano foi segurar bastante gente para poder auxiliar no pagamento da quadra. Algum jogador do Atlético já foi contatado, já foi tentado por outra equipe? Já. A gente tem o Bruno Reckia, que é o primeiro ano da sub-20, tem 18 anos. O Lucas Pérez, que está encerrando o sub-20 agora. Jogava no Interzinho da Santa Maria, jogou em outras equipes. E o goleiro Edinho, eu também, graças a Deus, a valorização do trabalho, a gente fica bastante feliz. O pessoal da Fusca veio atrás. A Fusca está na semifinal da Série Ouro agora, enfrentando a CBF. E eles vieram atrás, querem fazer um trabalho legal, querem levar o Lucas para jogar a Série Ouro ano que vem. Querem levar o Edinho e o Bruno para assumir um sub-20 e também já treinar numa equipe adulta. E querem que eu vá para assumir toda a categoria de base deles lá. Então isso é uma coisa que deixa a gente bastante feliz, que significa que por cima de tudo que aconteceu, por trás de tudo que aconteceu, das dificuldades, de falações, de energias negativas que enviam, sempre tem as pessoas que torcem contra e não adianta ir em qualquer lugar. A gente conseguiu fazer um trabalho legal e foi valorizado pelo pessoal de fora. A gente gostaria que fosse valorizado pelo pessoal de Santa Maria. Mas Santa Maria não tem esse apoio para o futsal. A gente gostaria que o futsal de base Santa Maria voltasse a ser valorizado como era antigamente. para poder segurar o pessoal que está aqui, não deixar ir embora. Até porque creio eu que ano que vem vai ter equipe adulta de futsal na Série Bronze. E se não me engano vão ser duas, o que já vai selecionar de maneira errônea, na minha opinião, os atletas de Santa Maria. Tem muita gente boa aqui que se você colocar numa equipe só, faz uma grande equipe. A base minha titular do Sub-20 seria titular de qualquer uma das equipes tranquilamente. Aí você pega uma base, mais atletas experientes, faz um time muito bom, sobe para a Série Prata tranquilamente, sem pressão. E ano que vem começa, em 2015, começa a trabalhar de uma maneira diferente, já programando uma ascensão para uma Série Ouro. Mas o pessoal de Santa Maria pensa diferente, pensa... Eu não sei explicar. O ego, acho que fala mais alto. Então, isso acaba atrapalhando, muitas vezes, você fazer um trabalho bem feito, fazer uma grande seleção de Santa Maria, para que Santa Maria volte a ser como era a Job, como era o Glione, como eram outras equipes que participaram do estadual. Pozzobon. Pozzobon. Portela. Todos eram Série Ouro de Campeonato Gaúcho e batiam de frente com os maiores, sem problema nenhum. Tá certo. O Atlético disputou esse ano o estadual em três categorias. E qual é a tua avaliação da campanha, Lúcio? Ótima. Ótima por quê? No Sub-15, a gente conseguiu fazer uma campanha relativamente boa na primeira fase. Enfrentamos a equipe de Santa Maria, ganhamos as duas partidas. Enfrentamos a Soeva de Venas Soares, perdemos as duas partidas, mas em jogos totalmente diferentes, assim, bola na trave, bola que não entra e acaba que tu acaba tomando um gol e tu não consegue buscar o placar, né? Na segunda fase enfrentamos a equipe que tá na final hoje, nas quadrangulares finais, né? A equipe de Caxias. Fizemos dois jogos parelhíssimos com eles. Então, prova que se o trabalho fosse, digamos, mais estruturado, no sentido de mais horários, mais apoio, a gente conseguiria ter feito um trabalho melhor, né? E o resultado seria diferente. A mesma coisa do Sub-17, que passou pra segunda fase também, né? E o Sub-20, que fez a campanha espetacular, eu digo assim, de passagem, chegou no quadrangular semifinal agora, né? E agora as equipes que estão entre as quatro melhores do estado, são das quatro, três nós enfrentamos e ganhamos. Então, é uma pena a gente não estar hoje na semifinal, né? Que tá ocorrendo hoje, tem o segundo jogo da semifinal, por sinal, a CBF e a Fusca. Os dois nós enfrentamos, os dois nós ganhamos. Ao JR nós enfrentamos também, que tá no outro lado da semifinal, e ganhamos também. Então, a gente fica triste por não ter conseguido chegar no nosso sonho, que era ficar entre os quatro melhores do estado. Mas a gente fica bem feliz pela classificação. E em Santa Maria a gente tem... A gente tá invicto nas competições que estamos disputando. Creio eu que seja obrigação nossa e de outras equipes que participem do Campeonato Estadual trabalhar e dentro da cidade dar o seu máximo e ser campeão, ou estar entre os dois melhores. Porque o nível de dificuldade é diferente. Então, se o trabalho foi bem feito, a gente tem que estar automaticamente dentro dos melhores. Mas a gente tá bem feliz com o que aconteceu durante o ano no Estadual. E agora a gente espera encerrar o ano, dia 7 de dezembro, agora, com três finais. E, se Deus quiser, três títulos de Santa Maria pra entrar em férias tranquila e começar a planejar o 2014. Do Cidadino? Isso. Cidadino. Tá bom. É o Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da Neste, conversando com o Lucas Belo, técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau anos, foi formada nas categorias de base do Inter de Santa Maria, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2007, atuando pelo Paraná, equipe paranaense, atuou no Cuiabá, no Paraná, no Paissandu, no Atlético Goianense, no Jaguares do México, no Flamengo, no Alvada dos Emirados Árabes Unidos, no Juventude, na Avenida de Cachoeira do Sul, na equipe amadora do Cometa de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, e sua última equipe foi a equipe profissional do Volta Redonda do Rio de Janeiro. José, portanto, retorna a vestir a camisa do Inter de Santa Maria e será um grande reforço para a equipe, para o plantel, na temporada de 2014. Badi, como se sabe, já acertou como técnico e vai dirigir a equipe mais uma vez, como aconteceu nesse ano de 2013. Voltamos a conversar com o Lucas Belo, técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube. Nesse estadual de futsal, Lucas, a equipe que mais chegou, que foi mais longe, foi a sub-20, né? Isso. Você considera que era a categoria mais preparada pelo Atlético? Sim. Era mais preparada devido à experiência que eles tinham, né? Todos os atletas ali já jogaram mais ou menos uns seis, sete estaduais na vida. Então, eles tinham bastante experiência, eles têm bastante experiência nisso e não pesou em nenhum momento, né? Fizeram uma campanha bem favorável e uma campanha bonita até, diga-se de passagem, porque eles chamaram o público de Santa Maria a gostar de futsal de novo, na minha opinião, né? Não é porque o trabalho é nosso, mas lotavam os jogos. Todos os jogos no Atlético, ali o senhor deve conhecer, o ginásio é pequenininho, a quadra arquibancada é pequena, era lotado. Eram todos os jogos lotados e não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para ficar de pé, às vezes, né? E contra a CBF, que nós ganhamos o último jogo da primeira fase, da última fase agora, nós ganhamos de veada, nós estávamos perdendo o jogo de 4 a 1, viramos o jogo para 7 a 5. E a torcida o tempo inteiro apoiando e a gente fez com que, a gente criou essa identidade de clube e torcida, sabe? Isso nos deixa bastante felizes, porque o povo santamariense ou o povo apaixonado pelo futsal nos acolheu de uma maneira muito legal e a gente espera que ano que vem a gente possa continuar com isso, que a gente possa continuar lotando os ginásios e fazendo uma campanha legal para que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho e que atletas nossos daqui saiam e tenham um futuro no futsal que a gente sabe que é difícil, né? A remuneração não é tão boa quanto do campo, mas a facilidade de troca de clubes é bem maior, né? De tu jogar uma liga nacional é bem mais acessível, tu ter uma qualidade. Então a gente espera que ano que vem a gente consiga fazer uma campanha tão boa quanto essa. Mas a gente quer chegar, a gente quer ser campeão e a gente vai conseguir ainda, se Deus quiser, nos próximos anos. Em relação à intenção de colocar uma equipe de Santa Maria, uma ou duas, na série bronze do ano que vem, tem mais alguns detalhes sobre isso? Como é que estão essas tratativas? Não, estou bem por fora disso, até porque eu não quero me meter nisso, porque a gente tinha especulado a nossa equipe botar na série bronze. Até tinha acontecido uma conversa em particular com pessoas da prefeitura que disseram nos apoiar no que vem para isso e simplesmente quando vi essas pessoas já estavam em outras equipes, já estavam montando a outra equipe, sendo que a conversa tinha sido feita comigo. Mas são jogos de interesse, não adianta, a gente precisa estar acostumado com isso para que uma hora a gente consiga levar o nosso nome para fora de uma maneira correta e sem passar por cima de ninguém, apenas com o trabalho. Eu acho que é assim que o trabalho fica mais bonito e nós, se Deus quiser, vamos conseguir ainda botar uma equipe numa série bronze e crescer e crescer e crescer. mas a gente sabe que a série bronze demanda muito valor, tem muita necessidade de valores, a arbitragem é mais cara, o cartão amarelo é pago, enfim, atletas não jogam de graça a princípio. É um investimento muito mais alto. O investimento é muito maior, a gente chuta por cima assim que nós gastamos esse ano num total de 100 mil reais com as três categorias, nós gastamos junto com o patrocinador que nos ajudou, então colocar uma equipe adulta que vai pegar um atleta rodado, não vai querer jogar de graça, viajar dia de semana, treinar de noite das 10h da meia-noite de graça, sendo que pode estar com a família em casa, vai querer ganhar alguma coisa, então é difícil ter uma equipe adulta em Santa Maria, até porque a nossa ideia era pôr a equipe adulta com a base da equipe que a gente tinha, então a gurizada ia querer ficar para jogar por amor, porque gosta de jogar, e a gente espera ainda conseguir fazer isso, e se a gente conseguir a gente sabe que a gente vai ter uma baita de uma equipe que com certeza vai subir e vai dar muitas alegrias para o povo santamariense, e é uma coisa que a gente usou bastante durante o ano, o Sub-20 usou bastante isso, com a tragédia da Kiss eles quiseram jogar muito pelos amigos que eles perderam, e a gente sabe que pouquinho foi, mas a gente conseguiu dar uma alegria para o pessoal lá, que parentes de pessoas que perderam na tragédia estavam lá dentro do ginásio, torcendo por nós, vibrando, xingando o juiz, torcendo, pulando e a gente sabe que a gente deu uma alegria legal aí, e a gente viu a tristeza deles quando eles descobriram que a gente caiu fora, eles não entendiam como, porque era tão bonito de ver o nosso Sub-20 jogar, assim como o nosso Sub-15, e cair fora assim, sem ter explicação, é uma coisa que machucou bastante, mas a gente ano que vem vai ser diferente, se Deus quiser. Voltando ainda ao Estadual de Futsal, com relação ao nível técnico da competição, Lucas, comparando o ano passado com esse, houve diferenças nas categorias em relação ao nível técnico? Sub-17 apanhou bastante, bastante mesmo, eram muitos jogadores novos nossos nos 17 esse ano, a gente não conseguia treinar porque a gurizada fazia cursinho para vestibular, então a gente não conseguiu treinar tanto como no passado, o nosso Sub-17 no passado também ficou entre os 5 melhores do estado, então a gente não conseguiu treinar de maneira que a gente gostaria 3, 4 vezes por semana, era 2 vezes por semana, 1 hora e meia, então tu não conseguia dar aquela ênfase de trabalho tático, jogadas, ensaiadas, porque nunca tava o time inteiro pra treinar, né, quinta-feira ia todo mundo, na segunda-feira ia 8, 9, porque o resto estudava, né, então o Sub-20 esse ano, na minha opinião, pelos outros anos que eu acompanhei, foi um dos anos mais fortes, inclusive foi o maior campeonato já feito o Sub-20, tinha mais de 20 equipes, se não me engano tinha 23 equipes, né, então nós ficar entre os 5 melhores do estado, numa competição que pela primeira vez tem mais de 20 equipes, é uma coisa que nos deixa bastante felizes, e como eu disse, a gente ganhou dos 3 finalistas, então prova que o trabalho foi legal, foi bem feito, né, e a gente sonha em poder ir mais longe, no Sub-15 a qualidade técnica é sempre a mesma, né, é um nível muito alto, a equipe de Santa Maria e a nossa, a outra equipe de Santa Maria e a nossa, tem um nível técnico muito parecido, né, ano passado eles nos ganharam todos os jogos, esse ano a gente ganhou todos os jogos deles, então, e nenhum jogo assim foi goleada, e se foi assim, 3, 4 gols de diferença, não é goleada, é, foi uma coisa assim que aconteceu durante o jogo, e as outras equipes que nós enfrentamos, um nível muito alto, né, nós enfrentamos a equipe de Caxias que tá entre os 4 agora, um goleiro fora do comum, eu nunca tinha visto na vida. É, eu tô trabalhando com futsal desde os meus 17 anos, como treinador, assim, desde o estágio até ir pra CBF, ir pra Tupan, ir aqui em Santa Maria, Cidadinos, e eu nunca tinha visto um goleiro Sub-15 atacar como ele ataca e jogar com os pés como ele joga, né, então, a gente tomou um gol em Caxias que ele fez uma defesa fora do comum, ele encaixou a bola, saiu correndo, driblou o time inteiro e fez o gol, então, é, é fora do comum, então, nível técnico muito alto, altíssimo, altíssimo mesmo, no Sub-15, no Sub-20 e no Sub-17, então, não, não, é por isso que a gente não desvaloriza nosso trabalho, nós enfrentamos grandes equipes e, e mesmo assim, fizemos jogos de igual pra igual com todas elas. Falou em a CBF já por duas vezes, eu tenho pergunta assim, a CBF por ter uma equipe disputando a Série Ouro, é o destaque das competições ou isso não influencia nada? Começou a ser o destaque, não era, começou a ser o destaque dos dois anos pra cá, né, o Sub-20 é bicampeão estadual, seguido, tá na semifinal, ganhou o primeiro jogo e pode ir pra final pra buscar o terceiro título, né, o Sub-17 pelo segundo ano seguido tá entre os quatro melhores, né, e o Sub-15 também tá entre os quatro melhores, coisa que não era antigamente, a ênfase era só no Sub-20, chamavam os jogadores de fora pro Sub-20 tá entre os quatro, ganhar, ser campeão. E as outras categorias era só a usada da cidade, então eles tão investindo agora nisso, então é obrigação deles tá entre os quatro melhores do Estado, mas o trabalho deles é muito bem feito, a estrutura que eles têm é fora do comum, então tem que tá entre os quatro melhores do Estado, tem que tá na final, tem que tá, tem que ser campeão porque o tratamento é diferente. Eles têm um adulto pra subir depois, que joga a Liga Nacional, joga a Série Ouro, joga o Campeonato Mundial de Futsal, joga Sul-Americano, então eles têm uma estrutura e uma base por trás muito grande. Considera então que nessas viagens pelo Estado para os jogos da equipe do Atlético, a CBF foi o que mais surpreendeu em termos de estrutura ou não? Ou teria algum outro destaque? Tem bastante equipes que têm uma estrutura muito boa, tem a JR de Novo Hamburgo, tem a Fusca de Cachoeirinha, tem a própria CBF, tem o Brilhante de Pelotas, enfim, muitas equipes têm uma estrutura legal assim, só a diferença da CBF para as outras é a estrutura, eles têm uma empresa chamada Tramontina por trás, o jogador mais barato da CBF deve ganhar o quê? 2 mil reais, o mais caro deve ganhar quase 50 mil, então é essa estrutura que eu falo nesse sentido de financeiro, sabe? Ah, eu estou no sub-20, meu último ano, vou dar meu máximo para poder estar no adulto. Outras equipes não têm essa, o máximo deles é para ser campeão, porque sabem que no ano seguinte a chance de estar em uma outra equipe é bem diferente, é bem difícil, então... Mas estrutura, estrutura assim, em todas as equipes, essas que eu citei, assim, são muito fortes, não é à toa que estão entre os quatro melhores do Estado também. E a equipe adulta para o ano que vem? Não tem nada? Para nós não tem como. Não tem como? Não. Não é porque a gente demorou para acertar essa nossa novidade para o ano que vem, a gente não está conseguindo acertar de maneira como a gente quer ainda, porque se a gente tivesse acertado já dois meses atrás, a gente teria confirmado já a participação, e como a gente não confirmou, já teve a reunião, já até está montado o calendário para a série bronze, então a gente não vai querer se meter agora, vamos estruturar melhor para fazer um negócio legal, bem feito, não entrar só por entrar. Tá bom. Lucas Belo, técnico das equipes de futsal do Atlético de Esporte Clube, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Parabéns pela campanha em 2013 e que em 2014 seja melhor ainda. Muito obrigado. Um abraço. Igualmente. Conversamos então com o Lucas Belo, que é técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube, e com isso nós estamos encerrando mais um Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Agradecemos a sua companhia, a produção da Acadêmica de Jornalismo Luiz Valério Seles, nós voltamos na próxima semana com mais um Camisa 15. Um grande abraço, até lá. Um grande abraço. Um grande abraço. O que é isso?